O que é o Free Fire? O que é o Free Fire? Eu não sei, não sei. Sem as pessoas. Gorda? Tá com fome? Agora eu. Tá com muita fome? Ah, tô com muita, muita fome. Aí sim, hein? Manda lá come, hein? Sim, come. Tá com fome. Caraca, mano, esse é o puro, galera. Colamo aqui no sushi takera. Sempre quando a gente vem aqui é muito bem recebido, velho. Primeiro agarramos e cortamos a cola. Mas pra que ninguém faz isso aí? Não come com isso aí tudo, não? Não. Bueno, cortamos a cola e agora as patitas. Não tem giradas lá pra lá. Mas o que eu entendo... Depois... Vencemos a carne verde... Vem camarão lá no seu país? Não? Sim, pero... Caro. Chegamos na galera do game. Tamanho pezoca. Né? Nosso atleta aí que tá... Nosso influenciador digital. Tá ao vivo. Pega uma hora. Duas horas. Paraguaias. 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 Paraguaias, bad boy. Já tá... Vai ficar shapeado. Eu quero a pessoa certa. Eu tenho um projeto pra você na musculação, pai. Agora sim, eu quero também... Hacer musculações... Nunca mais. Ficar... Ficar... Cheipado. Ficar bem shapeado como ele. A gente vai fazer um projeto pra você, pai, na musculação. Só vem. Eu assumi compromisso ali com outro canal de musculação. Eu aceito, eu aceito. E cadê o Daniel, irmão do Davi? Ele vai ter que gravar e mandar pra mim já hoje esse vídeo. Amanhã já vai dar início. Tá ali, ó. Chega aí, pai. Ok. Eu vou reassumir o canal da EBTV. E a gente vai fazer um trabalho com... Com... Não, macho. Qual é a missão? Dia 24 de dezembro. Eu quero você no shape. Tá bom. E se você conseguir, a gente vai te dar alguma coisa. Eu não sei. Se não conseguir, a gente vai tatuar. E eu falhei. Sim. É isso? E o vesgo, pai? Vai ter que tatuar, né? O vesgo, não. Ó, eu falei que eu elogiei o vesgo. Falei vesgo, você tá de parabéns. Aí do nada, não vi mais ele treinando, não vi mais nada. E aí, como é que tá a mansão game, pai? Eu acredito no vesgo, hein? Tá indo. Tá indo, né? Tá indo, né? Projeto novo. Uma... Uma... Um investimento novo. Pra você ter ideia, galera. Trouxe... O vovô Gray aí, ó. O vovô Gray do Amazonas. Investimento nosso. Né? Ideia nossa. Ele participou de um código nosso. Hoje eu sou influenciador do Free Fire. É... A gente tem um contrato. A gente tem um... Do Free Fire, mano. Imagina ganhar dinheiro do Free Fire, né? A gente tem um contrato, cara. A gente ganha código, a gente ganha todas as skins. Tudo isso pra manter a casa, né? E do nada a gente mandou o código, fez o sorteio. 41 anos jogando Free Fire com a gente. Tamo aqui. Graças a vocês, graças ao Toguro. Obrigado a vocês. Vamos deixar um quarto pra você dormir aí. Meter macha, meter conteúdo, meter gravação. E vamo. Bora. Macha. Vem a conta de luz dessa casa. Dói. Vamos trabalhar. Trabalha. Investimento nosso, as paraguaias aí. Que nóis. Vamos pra outra casa? Dormir? Bora. É, dora. Tem outros. Só vou ver como é que tá, se tá tudo certo. Ué, você não era do Paraguai? Não era de Foz? Ai, meu Deus. Que que chegou aí? Chegou um kitzinho da Nói? Você também não era de Paraguai não, pai? É. A promessa não foi feita? Ah, os caras vieram pra cá mesmo. Que que chegou aí pra nós? Cara, na verdade, esse aqui é o arguile mais desejado do Brasil. Que é o Shadow. É o puro, né? É o puro. E tá chegando em primeira mão aqui, na mansão. Pô, e o legal é que ele vem numa... Olha que caixinha louca, cara. Pô, pra você dar de presente pra alguém. Ó, super prático, entendeu? Você tem aqui o... Montador profissional aí. Montador, tá. Ferrari. Olha lá, ó. Olha que arguile, cara. Caraca, esse é o puro, hein? Deu repercussão nos vídeos lá? Que que você achou? Sua família viu os vídeos, pai? Viu, cara. Foi muito legal. Tem muita gente que me mandou mensagem. É... Tô vindo aqui falar pelo Toguro. E... Tá certo aí, pai? Tô fazendo uma pressão aí? Qual foi? É, tem uma pressãozinha aqui pra... Falta alguma coisa? Caraca, é o puro, hein? Ficou bonito, né? Quem diria, Adalto? Você usou no arguile, pai? Oi? Meu primo usa. Você usa? Não, eu não. Nunca usou? Não. Não, cigarro, nada. Mas isso aqui não é cigarro. Olha lá, Paulo, tá falando que isso aqui é arguile e cigarro, ó. Não, mas eu não fumo. É... Só o meu primo. Ah, e você tá levando pra... É, tô levando pra ele. Você nunca fumou arguile? Não. Não. Por que que você acha que mata? Não, é... Tudo relacionado a cigarro, bebida... Não que... É... Pode ser até bom, mas eu não... Eu não utilizo. Esse é o puro... Ele é o puro belo. Você nunca ficou bêbado? Eu... Se eu tomar vinho tinto eu durmo. Mas assim, bêbado nunca. Alegre? Não, eu durmo. Maconha nunca usou? Não, tá doido. Cocaína? Também não. Lança perfume? Nada é disso aí. É... Tem um melzinho ali pra você, Dalton. Pera aí, Dalton. Não, Dalton. Você vai tomar um melzinho, pai. Cadê as paraguaia? Dalton, você vai tomar esse... Não, não vou não. Que que é isso aí? Vem cá, explica pra nós. É... Esse daqui é uma mel. É uma mel. Que é um potenciador sexual natural. E tem colateral isso? Não, não tem. É... 100% natural. É um árabe isso aí. Qualquer pessoa... Bora, Dalton. Sim. Não, o Dalton é o teste. Deixa eu ver. Se funcionar... Tem três tipos. Tem três tipos? Sim. Se tiver lacrado... Oi, esse... Por quê? O pré-treino bateu, pai? 3... Serol deu... Quem tá na sua lista negra? Serol. Por quê? Te deu pré-treino do puro? 3 doses. E aí? Que mal. Que que é isso aí? Qual que é? Esse é o mais forte, esse é o médio e esse é o menos forte. Você vai tomar esse aqui? Não, o Dalton. Qual que você vai tomar, Dalton? Esse. Por quê que é isso? Vem do Líbano ou o que que é? Sim. Minha página no Instagram se chama... Se chama... Vosconem... Depois você me fala o que eu ponho aqui. Ah, bom, bom. E você ganha dinheiro com isso? Sim, muito. Muito dinheiro? Sim. E aí, pai, vamos testar? Muita classe. Sim. Então vamos começar no Dalton. Qual que é o mais tranquilo aqui? Esse é o mais tranquilo. E quantos minutos já bate? Não... Não sei... Média hora, uma hora. Eu tenho que tomar esse amor. Vou tomar... Mas dura quanto tempo? E três... Esse dura três dias. Três dias, pai. Masha. Você é o teste. Qual o sabor que é esse? É mel. É mel. Mel? É mel. É mel. Eu acredito no Dalton porque ele é o... O cara mais sincero do mundo. Tem de mulher também? Tem. Vou dar uma pra Sofia. Pra quê? Não precisa? Não. Eu acho que também não precisa não. Você acha que... É tudo? É tudo. É tudo. Elas vêm, hein? É um melzinho, é isso mesmo? Você tomou esse mel, rapaz? Chega aí. É rico, verdade? É rico. Rico. Que que é rico? A mel é muito rico. Rico em que? É rico. Que que é rico? Rico. Delicioso, gostoso. Eu sou rico? Não sei. E aí, Dalton? Será que vai chegar em casa hoje e tem gosto do quê? E esse daqui é de mulher. E a mulher fica tarada? Sim, mas o homem é mais. É, mas a mulher. Mas aqui é da Tissas Mulher? É? Dá pra pôr na bebida dela se elas verem? Sim. Dá pra pôr na bebida. Vou pegar isso aqui agora. Pra você, é? Tá precisando? Tô precisando. Não, se funcionar no Dalton... E os Dalton mulheres só tem isso? É? Só tem esse também? Sim. Vou guardar, vou guardar. Vou guardar, porque senão... Vamos ver. Quantos minutos pra bater? É gostoso. É? Quantos minutos pra funcionar? Média hora, uma hora. O cara vai dar taradão. É. O Dalton quer até o finalzinho. Antes tarado do que aquele pré-treino lá. Isso é bom. Isso é verdade. Bom. Esse lançamento então? Lançamento. Esse aí é o Shadow. É o novo Arguilha da Nai. Acabou de chegar. Antes de você trabalhar na Nai, você fumava Arguilha? Não. Aí entrou na empresa... É mais ou menos assim. Estamos aqui então temos que vestir a camisa, né? Esse sim, esse aqui. É novo? Cara, na verdade isso aqui não era pra estar filmando. Que que é isso aí? Isso aqui é um lançamentozinho que vai ter aí agora. Só eu tenho? Pô, libera pro canal aí, pô. Não, pra você que ir pra casa eu deixo. Não, deixa eu filmar pro canal aí. Não, eu quero ver o nome. Do que que é isso? Frutas Vermelhas? Mas solta o vídeo depois então. Não, já vai agora. Deixa a galera ficar... Dá pelo menos 10 dias. Quanto vai lançar isso? Acho que ela vai chegar no mercado daqui uns 10, 15 dias. Então galera, ó. Primeira mão. Ninguém tem esse Arguilha aqui no Brasil? Não, esse aqui ele chegou nessa semana. E as vendas vão começar daqui uns 15 dias, tá? Esse Arguilha eu vou deixar com você. Pra você provar aí, pra ver qual que é. E talvez se quiser, cara, a gente poderia fazer uma promoção, enfim. O que que você acha? Não sei. Achei legal de dar de presente, né, ó. Ó galera, você dá de presente pra alguém, ó. Natal. Tem tudo na caixinha. Tem tudo na caixinha. Tem tudo na caixinha. O que que a gente pode fazer, Atalguro? Fazer um sorteio no meu Insta. Pra galera. Vamos fazer isso. Então galera, vai ter um sorteio no meu Instagram agora. Nesse exato momento, vou postar lá. Chegou um monte de coisa aqui da Aracha. O adesivo, boné. Para a galera toda aí, as essências Esse maracujá aqui é muito bom É que a galera gosta, né? Sim, esse maracujá é top Então é isso, galera, comprei o Instagram, fazer uma surpresa A galera veio diretamente do Paraguai aí Está se escondendo, né? Você viu os comentários lá? A empresa lá tem moloura, tem empresa diferente Para de me deixar com barrigão Reprovar, Tom Eu gostei, essa já é a nova? Já é a nova Que era para só filmar, não é para você mostrar a caixinha, né? É puro ou não? Tranquilheza O que é isso aqui? O Dalto vai pagar mesmo, né, Dalto? É, hoje é por mim O que é isso aqui? Ostro? Meu Deus Você come ostro? Você tem comida de rico, não é? É aquela famosa que não pode mastigar, né? Tem lá no Paraguai? Não Se tiver, eu não como Isso aqui tem que comer na frente do Paraguai Ah, tem isso, ó Ah, caramba Explica como é que faz isso aí É um foguro, para Bateu o melzinho, pai? Bateu Sério? O que você está sentindo? Pode falar, pai, só tem brother aqui É, dá uma acelerada aqui no coração Só no coração? É Sem medo, pai Sem medo, fala O que é que bateu? Você não viu o melzinho, querido? Que deram para ele, não? Não É, o coração dá uma acelerada E o... Bombe a sangue para algum lugar É Caralho, pai Mas é bom o produto Bateu? Bateu Melhor que o pré-treino? Mil vezes melhor Ela falou que é três dias, sim, pai Hoje 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 tem Hoje tem Tem Pelo menos três dias tem Pelo menos três